A gente fala de um homem que foi preso em flagrante numa oficina mecânica. Este homem, ele estava com munições de uso restrito e um celular, minha gente, celular roubado, tá? O crime, ele aconteceu no Parque Potira, em Calcaia. Denúncia anônima fez total diferença. Veja só os detalhes com a Amanda Abdala. José Ribamar Siqueira, filho de 42 anos, foi capturado e conduzido à Delegacia Metropolitana de Calcaia após ser encontrado com material ilícito dentro de uma oficina mecânica no bairro Parque Potira. Os policiais civis chegaram até o endereço através de uma denúncia anônima feita pelo número 181, onde informou que havia uma movimentação estranha. Muitas entradas e saídas de pessoas em um estabelecimento comercial e que no local poderia estar acontecendo tráfico de drogas, vendas de entorpecentes. Os policiais foram até o local. Assim que chegaram na oficina, o suspeito se fez de desentendido. Diz que não sabia o que estava acontecendo e que somente ele trabalhava no local. Mas conforme a conversa, foi feita também uma vistoria no local, os policiais encontraram dois celulares roubados. Onde havia um registro de boletim de ocorrência na Delegacia falando sobre o roubo do aparelho telefônico. Neste momento, o suspeito, José Ribamar, não teve como negar o crime e acabou confessando que havia comprado o aparelho telefônico de outra pessoa. Além dos celulares, os policiais civis encontraram várias munições de uso restrito. O mesmo, nesse momento, ficou em silêncio e não disse onde estava a arma e muito menos como conseguiu as munições. Por isso, ele foi apresentado na Delegacia. O caso continua a ser investigado porque há outras pessoas envolvidas por trás desse crime na oficina mecânica. Não foi encontrado drogas, mas, segundo testemunhas, naquela oficina, além desse material ilícito que foi encontrado, provavelmente tem vendas de entorpecentes, mas o local está sendo monitorado, está sendo investigado. Os policiais militares intensificaram o patrulhamento na região com o objetivo de prender os outros envolvidos. E, principalmente, descobrir onde está a arma que pertence, que faz parte dessas munições, como quem seria essa outra pessoa, quem seria essa outra pessoa que repassou os aparelhos telefônicos ou até mesmo se o suspeito que foi preso não seria responsável pelos roubos, pelos assaltos que aconteceram nos últimos dias, que, como resultado, esses aparelhos telefônicos foram tomados das vítimas. Muitas perguntas, muitas suposições, mas tudo está sendo analisado e investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Metropolitana de Calcaia, para que eles possam, o quanto antes, prender todos os envolvidos e, cada vez mais, com o objetivo principal, proteger a sociedade. Amanda Abdala, para o Cidade 190. Música Música